Eu sou Rafaela, sou médica da rede pública aqui de Valinhos. Eu e vários outros colegas estamos aqui no Paço Municipal, no canal 150, que as pessoas podem ligar. Esse canal está sendo disponibilizado pela Prefeitura de Valinhos para esclarecer a população sobre dúvidas relacionadas ao Covid-19, ao novo coronavírus. Acontece das 8 às 17 horas, de segunda às sextas-feiras. As pessoas podem ligar e conversar conosco sobre dúvidas gerais. Por exemplo, se tiver com algum sintoma, se tiver dúvidas em relação a que serviço procurar, também em relação às vacinas, aos serviços que estão funcionando. As pessoas que têm celular provavelmente não conseguirão ligar para esse número, então nós temos outro número disponível que é 3871 1110. A importância desse canal, nesse momento que o país está vivendo, porque muitas pessoas estão em casa com várias informações diversas, né? De diversos canais que não são os oficiais. Então, assim, elas podem tirar as dúvidas e ficar mais também tranquilas em relação ao que está acontecendo e para que elas possam saber também aonde se direcionar, né? A gente otimizar o serviço de saúde que está sendo tão importante nos dias de hoje.